A CIDADE NO BRASIL Verdes são os campos de cor de limão, Assim são os olhos do meu coração. Campo que se estende com frescura bela, Ovelhas que nela vosso pasto tendes, De ervas vos mantendes, E eu das lembranças do meu coração. Gado que passeis com contentamento, Vosso mantimento não no entendereis, Isso que comeis não são ervas, não, São graças dos olhos do meu coração.